Música Hoje eu vou realizar mais um sonho de Sabrina É os moços que querem acampar comigo Música Música E olha quem apareceu ali na porteira, gente Quatro machos vindo Felipe Meu nome é Bezzi Rodrigo E? Cadê a mochila? Me falaram que vocês queriam acampar Tudo é amado aqui, a barraca tá lá atrás Vamos levar pra fazer um somzinho aí nessa praia deserta Os caras falaram que queriam acampar Eles é, ó Querem se lançar, isso sim, ó Música Primeiro de tudo tem que armar a barraca, senão não tem onde a gente dormir Precisam de todos pra armar, vocês armam sozinhos ou vocês precisam de ajuda de... É, é lógico, né, Sabrina? Se você puder ajudar a gente, lógico que facilita, né? Tem que aguentar vocês durante quanto tempo, será? Ah, uns cinco dias, uma semana, quando você quiser Música Eu diria que você não me aguenta direito no colo, não Cuidado com a pedra, hein, se você cair Hoje eu quero tratamento VIP Nunca tive quatro homens cuidando de mim Enfim, sós Vamos ver onde a gente vai armar a barraca também, né? Não, beleza, primeiro... Isso aí é por conta de vocês, eu vou entrar no marco Agora o bronzeador pode acampar sozinha Ó, Sabrina, já que a gente não pode ficar aqui pertinho de você A gente vai ficar olhando pra você Pra todo mundo armar a barraca legalzinho, tá bom? Vão andando até assim, ó Vão andando de costas pra você, tá bom? Eu, mas não cabe nem eu aí Cara, o que importa é o calor humano Eu? Eu vou entrar lá pra ver, eu vou entrar lá pra ver É muito apertado aqui, não cabe das pessoas É quente Ó, eu tive uma ideia Eu vou escolher um pra dormir comigo na barraca É gostoso Então Mas esse um tem que pegar uma água de coco pra mim Aí, ó Você também tem quatro coqueiros Aqui tem outro, aqui tem outro Cada um vai subir num coqueiro E quem trazer, quem pegar o coco Vai dormir na barraca comigo O Benz pode ficar com esse coqueirozinho aqui, ó O Benz, tô torcendo pra você O que é isso? Ah, não era pra pegar um coco proporcional ao seu tamanho Era pra pegar um coco pra eu tomar Ó, não, é pequeno, mas é de coração Parece um cogumelo isso Ó, até agora, vocês já passaram pela parte da trilha Foram bem, me carregaram no foco direitinho Amaram a barraca direitinho A minha barraca, de vocês não, né? Porque a de vocês é muito pequena Agora, eu preciso que vocês vão atrás de... Como que chama mesmo que precisa pra fazer a fogueira? É... lenha? Lenha Então, fogo, vocês têm fogo? É, bastante fogo Uuuuh, vocês cansaram de mim? Posso dormir um pouquinho enquanto vocês vão lá buscar a lenha? Faz assim, ó Vou dar uma cochilada enquanto vocês buscam a lenha Aí, a hora que vocês voltarem Aí, a gente faz o uau, tá bom? Para, meu Eu tava dormindo, vocês vieram me acordar aqui de propósito Vai, gente Vai deitar, que eu já tô indo Pra eles dormirem Vou mal, meu mochila e vou embora Eu Dormi aí com esses caras Do R2 que eu nem conheço direito Na praia deserta, passando frio Fome Mas é uma boa caminhada Trilha No escuro, sozinha Ah, tá chegando no hotel? Mas vale a pena, meu Fui, galera Fui Meu Só de olhar essa piscina Esse hotel maravilhoso Nem me arrepende ter largado aqueles malas pra trás Ai, que brilho Meu Agora sim eu vou poder Ter uma noite Um sono tranquilo E sonhar de verdade Realizar o meu sonho de Sabrina mesmo Tchau 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 Tchau